Música Quer investir na sua capacitação profissional com cursos online sem nenhum custo? A Escola da Alesque oferece aperfeiçoamento em áreas como gestão de pessoas, orçamento, língua portuguesa e inovação. Os cursos são voltados para servidores públicos, gestores e comunidade em geral. Se você quer aperfeiçoar as suas capacidades técnicas e habilidades, entre já no site da Escola do Legislativo e faça sua inscrição. Música Música